O protesto Nenhuma Mulher a Menos foi organizado pelo coletivo Mulheres pela Democracia e contou com a participação de dezenas de mulheres que se reuniram na rua Cis Figueiredo, no centro de Poços. Nós viemos aqui fazer esse ato, um ato de homenagem a Andressa Vaz e a Alessandra Vaz e também a amiga Daniela Monsino e também porque nós estamos chocadas com alto índice de número de violência contra a mulher. São mais de 10 mil casos no sul de Minas, isso são dados oficiais da Polícia Civil e nós não podemos nos calar diante disso. Precisamos dar um basta ao feminicídio, um basta à violência contra a mulher. O ato também é um grito de injustiça, seis dias depois da morte da artista plástica Poços Caldense, Alessandra Vaz e da amiga dela, Daniela Monsino, no Rio de Janeiro. Alessandra Vaz, de 47 anos, morreu no dia 11 de outubro. A artista plástica e amiga dela, Daniela Monsino, foram vítimas de um incêndio provocado pelo ex-companheiro de Alessandra, Rodrigo Marotti, no dia 7, em Nova Friburgo. As amigas tiveram mais de 80% do corpo queimados. Familiares e amigos de Alessandra participaram do ato. É um momento muito triste, a crueldade com que tudo ocorreu, a família está despedaçada, faltando um pedaço do nosso coração que ficou com ela. É uma vergonha que no século XXI isso ainda aconteça. As pessoas têm que ter consciência que homem que é homem não bate em mulher. A gente preferia estar aqui lutando, sim, pela vida das mulheres, mas não em homenagem à minha irmã, né? A gente nunca pensou em passar por um processo desse na vida, né? Mas, infelizmente, nesse momento de dor, a gente tenta transformar a nossa dor em luta, para que ninguém, ninguém nesse mundo, nem a pior pessoa do mundo, possa sentir o que nós, a família da Alessandra, estamos sentindo nesse momento. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. Cartazes, panfletagem, homenagens e o grito de basta para tantos crimes contra elas. Isso precisa acabar. Existem outras violências que não são computadas, que são as violências sociais e familiares, que é a exclusão da mulher dos seus vínculos familiares e sociais, e também não são computadas porque elas não fazem parte da leitura da lei. Então, o Brasil é um país que maltrata as suas mulheres, e nós precisamos tratar isso, desde as crianças até a mudança dessa geração nossa. Eu acho um ato muito importante, porque cada vez mais os números de homicídio contra a mulher vem aumentando, e é um fato preocupante. Eu acho que a gente, como mulher, é o mínimo que a gente pode fazer de ter essa empatia, ainda mais no caso dela, que era uma cidadã poço caldense. E eu acho que cada vez mais precisa da gente se unir, para a gente conseguir vencer, para o homem entender que a mulher tem seu espaço sim, e que ela pode fazer o que quiser, e ele não tem posse nenhuma sobre ela. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.